E aí galera, beleza? Juliano aqui pra mais um vídeo com vocês E hoje, tamo aqui com o Segezão E bora fazer uma ferramenta aí Pra gente polir esse motor, tá? Pra quem não sabe galera, eu quero polir esse motor aqui, tá? Eu quero polir as tampas dele Eu vou começar polindo a tampa de válvula aqui, beleza? Eu não vou polir nesse vídeo Mas eu vou fazer essa ferramenta pra gente polir, tá? Então nos próximos vídeos aí, eu vou estar fazendo esse serviço aí Eu vou estar polindo essa tampa e mostrando pra vocês como que faz, tá? Os detalhes, qual que é o procedimento pra fazer isso aí, tá? Vamos polir, vamos deixar cromadão Também as tampas aqui no lateral eu vou fazer também, tá? Mas hoje galera, eu vou fazer o seguinte Vamos fazer um rodapano pra gente poder polir esse motor, tá? Eu vou fazer aqui em casa mesmo, um caseiro Existe pra comprar, né? A boina jeans pra comprar Pra fazer esse serviço Mas é um pouquinho caro, né? Tipo, eu não tô querendo comprar Eu tô querendo fazer Como eu tenho algumas coisas aqui em casa, né? Tem um pouquinho de vento também aqui, tá vindo Acho que vai trabalhar um pouco no áudio Ó, eu tenho umas bermudas velhas aqui, ó Jeans Então eu vou estar fazendo sem gastar nada, tá? Gastando zero Isso aqui eu já tinha, tá? Eu tenho essa barra de rosca Tenho também algumas ruelas aqui Então, é Ruel não, porca, tá? Então eu vou estar fazendo pra vocês aqui Caseiro mesmo, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês Como que faz Esse rodapano pra você polir o motor da sua moto, tá? Então vamos lá Aqui, ó Eu tenho uma barra de rosca, tá? Se você não tiver uma barra dessa No caso, essa barra é grandona, tá? Eu cortei ela Mas se você não tiver uma barra dessa aqui Pode ser um parafuso também Que tenha rosca, tá? Um parafuso mais ou menos desse tamanho É... Que dá pra fazer também serve, tá? Vou usar também Algumas porcas, tá? Eu tenho quatro aqui Mas eu acho que vou usar só três, tá? O certo aqui, galera Era ter uma... Uma arruela, tá? Uma arruela grande Mas eu não tenho, tá? Então eu vou tentar fazer sem Caso, se você for fazer na sua casa E tiver arruela Use, tá? Duas Uma na ponta aqui E outra nessa ponta, tá? Porque os panos vão ficar aqui no meio Tá? Então Se você tiver, usa Eu vou tentar fazer sem, tá? Caso não der certo Aí eu vou comprar as arruelas E vou colocar Mas Se você for fazer aí E tiver Já coloque já Porque É o certo, tá? Vou usar uma tesoura Uma caneta E Eu tenho esse Esse pratinho de vidro, tá? Que eu vou usar pra fazer a medida Eu vou mostrar pra vocês Como que a gente vai fazer aqui, tá? Vou pegar ali A bermuda No caso aqui eu já cortei as laterais dela, tá? Eu cortei as duas laterais, ó Pra abrir ela Isso aqui é bermuda velha, tá, galera? Já ninguém usa mais Porque, ó Tá tudo furado Então Vou mostrar pra vocês aqui Como que faz É O rodapano Pra você polir Tem que ser jeans, tá? Tem que ser bermuda jeans Não pode ser Outro material Vamos lá, então Vamos pegar aqui, ó Vamos deixar aqui no chão por enquanto Vamos pegar Essa bermuda E vamos fazer aqui o Começar a fazer o procedimento, tá? Primeira vez que eu faço isso aqui Nunca tinha feito antes, tá? Nunca fiz antes Pra esperar que dê certo Ó Você vai pegar aqui Já com a bermuda aberta, tá? Você vai cortar as laterais Você vai vir aqui, ó Esse pratinho Você vai usar pra fazer a medida, tá? Você vai colocar aqui assim, ó Aí você pega a caneta Beleza? Você vai Marcar aqui, ó Fazer a marcação, beleza? Ó Você vai marcar aqui em roda Pra você cortar Tá? Você vai cortar isso aqui Vou mostrar aqui por cima pra vocês Lógico que não vou mostrar fazendo tudo O negócio Porque demora bastante Ó Você vai fazer basicamente isso aqui Eu tenho que terminar aqui ainda, ó Mas você vai vir aqui, ó Vai marcar Beleza? Vai marcar E depois você vai vir com a tesoura E vai cortar E tirar a... Essa volta, tá? No caso, eu vou fazer aqui Vou fazer vários, tá? Eu vou vir fazendo vários aqui Beleza? E aí quando eu tiver cortado Eu volto pra vocês Porque eu preciso mostrar pra vocês também Como que eu vou fazer o furo no meio, tá? Tem que fazer um furinho no meio Pra passar aqui, tá? Na barra Então Eu vou Fazer aqui Vou cortar E aí eu volto pra mostrar pra vocês Como que faz o furo E também Montando aqui Na barra Beleza? Então já já Eu volto aí com vocês Quando já tiver Tudo no jeito Aí galera Voltei com vocês aqui Já fiz aqui alguns, tá? Tem 20 aqui Fiz 20 E agora eu vou mostrar pra vocês Como que faz o buraquinho no meio, tá? Como é que faz pra cortar aqui no meio, ó Você pega um aqui, ó Dobra assim, ó Uma vez Dobra de novo, ó Vem aqui assim, ó Aí beleza Dobrou Você vai vir com a tesoura E vai cortar Uma pontinha aqui, ó Corta uma pontinha pequena, tá? Que já faz um Um buraco Certinho aqui, ó Ó Beleza? Ó E aí você vai fazer isso em todos, tá? Aí dá pra você pegar Mais de um No caso, ó Tem uns que pegou bolso, tá vendo? Tem uns que pegou bolso Aí fica um pouco mais complicado Fica mais duro pra cortar Aí você tem que fazer só Só um, tá? Só ele mesmo Mas no caso Esse que não tem bolso, ó Tá vendo? Esses aqui que não pegou bolso no meio Você pode pegar, tipo, mais Entendeu? Vários desses aqui Ó E cortar tudo de uma vez Porque vai agilizar o processo, tá? Ó Peguei uns Uns três aqui Você pode pegar mais também Aí vai de você, tá? Aí você dobra aqui, ó Ó Dobrou E aí vai cortando aqui, ó Tá vendo? Ó Dobrou, pá Aí no caso, galera Se ficar assim, ó No caso, ó Ficou bom esse aqui Esse aqui ficou um pouco mais fechado Esse aqui é um pouquinho mais fechado ainda Não tem problema, tá? Depois na hora de colocar aqui, ó Você aforça um pouquinho Que ele entra certinho, tá vendo? Ó Beleza? Ó Então Vou terminar agora de fazer aqui Eu acho que vou fazer mais uns Aqui tem vinte, tá? Eu acho que vou fazer mais uns cinco aí E aí vou terminar de cortar Vou fazer os furos aqui no meio E aí depois eu volto com vocês Pra gente montar Beleza? Aí, galera Terminei aqui Agora bora montar, né? Nessa barra que eu tenho aqui De rosca Peguei algumas chaves aqui também, ó Uma chave quinze Uma chave dezessete, tá? Porque esses Essas Por aqui são Quinze, dezessete Agora aqui, ó Eu cortei mais Quatro, tá? Eita, pega Vou aqui, mano Eita, pega Carma aí É Eu cortei Mais quatro Dessa aqui Eu usei uma bermuda inteira E Mais um pedacinho de outra aqui, ó Aí, ó Só um cantinho aqui Eu usei, tá? Então agora vamos montar aqui E vamos fazer o seguinte Tem uns, ó Uns buracos que ficam maiores Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar esses maiores Pro Pro meio, tá? Ó Vamos colocar aqui Começar a montar Vamos ver aqui Ó Deixar esses menorzinhos aqui, ó Pra as pontas Porque como eu não vou colocar o É... Aquela ruela que foi pra vocês Então vamos deixar as pontas aqui Beleza? Ó Vamos colocar aqui também E agora eu vou montar Tá? Eu vou montar esses aqui Aí quando chegar mais pro meio aqui Eu vou colocar os Que tem o furo maior Beleza? Então vamos montar aqui E aí eu volto com vocês Pra gente É, na verdade Tinha que colocar o parafuso Colocar um parafuso desse, ó Na verdade eu tenho que tirar tudo de novo, galera Eu vou colocar primeiro esse parafuso Eu esqueci do parafuso, cara Ou do parafuso não Da porca Tem que colocar primeiro aqui, ó Porque depois aqui embaixo Ele não dá rosto Porque eu cortei aqui Esse aqui é melhor pra mim colocar aqui Vamos ver Aí, ó Vamos colocar esse E depois colocar esse aqui, ó Que esse aqui tem Ele tem tipo um Um ressalto aqui, ó Que ele já serve como uma ruela, entendeu? Tipo uma ruela Ó Vou colocar aqui, ó E é isso aí, galera Vamos montar aqui Vou colocar o Os dois As duas porcas, tá? E vou colocar também os panos E aí quando eu for apertar Tudo eu mostro pra vocês, tá? Ó Vamos colocar agora esse aqui Ó Aí eu vou colocar agora os panos aqui, beleza? E aí eu volto com vocês Pra gente finalizar aqui Mostrar pra vocês como que fica e tudo mais Beleza? Aí, galera Voltei com vocês Já coloquei os panos aqui dentro, ó Coloquei Os dois parafusos aqui Que nem vocês viram, né? Coloquei O parafuso não Sempre confundo É porca Coloquei também aqui, ó Na ponta, tá? Agora a gente vai apertar Vamos apertar aqui Não, aqui acho que é 15 É Apertar aqui Apertar bem ela Tá, pega Esse aqui tá pontudo, velho É, louco Vou ter que dar um Desgastar esse guinho Apertar bem aqui O certo seria ter outra chave 17, cara Esqueci de pegar ali dentro Pra apertar Pegar aqui também Apertar aqui Ou aqui Ou aqui será que é Não, aqui dá Aqui dá Ó, você vai pegar uma chave aqui, ó E aqui Você vai apertar Beleza? Ó Apertar bem ela Ó Vai apertando Aqui já tá bom Aqui já tá bem apertado Beleza? Aí agora a gente vai apertar Essa daqui, ó Vamos colocar essa aqui também Porque essa aqui vai segurar Essa aqui pra não afrouxar Entendeu? Essa aqui eu acho que é 17 Deixa eu ver aqui Acho que é 17 Tá meio ruim essa Essa rosto aqui já também Mas pra fazer isso aqui já dá Ó Você vem aqui, ó Dá uma apertadinha também Beleza? Aí, ó E é isso aí, galera Tá pronto Rodar pano, ó Vou colocar na furadeira aqui E começar a rodar Aí ele vai Ficar mais reto assim, ó Peguei a furadeira aqui também Vamos testar aqui Só pra ver como é que fica, né? Deixa eu ver Deixa eu colocar a furadeira aqui Aí, ó Vamos colocar essa pra ver como é que fica Ó Aí no carro você vem aqui, ó Vai pulindo Então Tá aí Tá pronto aqui Vamos nem tirar Deixa eu fazer a nossa furadeira mesmo Então tá pronto aí, galera Tá? Terminei Como vocês viram Na furadeira deu certo Vamos testar depois No polimento, né? Vamos Testar pulindo mesmo Pra ver se deu certo Se vai ficar bom ou não Então no próximo vídeo aí Provavelmente A gente vai Tirar a tampa aqui, ó A tampa de válvula Pra gente pulir, tá? Então acompanha os vídeos aí E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Da dica aí que eu dei pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa o like, beleza? Não esquece De se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilha com seus amigos Com quem você puder Pra dar aquela força Pra gente aí também Beleza? E é isso aí Aqui na descrição Tendo aqui no meu Instagram Do canal dos parceiros Vai lá Dá uma força Não esquece De me seguir lá no Instagram Juliano Gomes Yt Pra vocês acabarem de tudo E é isso aí Vou ficando por aqui Valeu E até a próxima Fui